Vai ser realizado hoje o quinto encontro Sucro Energético de Mato Grosso. Ele tem como tema central as tendências tecnológicas para o setor, que compreende atividades agrícolas e industriais relacionadas à produção de açúcar, bioetanol e bioeletricidade. Para a gente saber mais sobre esse evento e sobre as tendências tecnológicas para a área, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o diretor executivo do Sindalco, o Sindicato das Indústrias Sucro Alcooleiras de Mato Grosso, Jorge dos Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente no Jornal da Manhã. Bom dia, Antônio Carlos, é uma honra estar aqui novamente. Geralmente, a gente ouve falar de setor, o nome do sindicato, Sucro Alcooleiro. E essa expressão, Sucro Energético? É porque a gente evoluiu, como, veja, há uma regra em administração que diz assim, a empresa é fonte de custo, o lucro está no mercado. Então, nós temos o bagaço de cana, que era, em princípio, um problema ambiental. E hoje é fonte de energia. Então, ela gera vapor, que faz com que os geradores possam se movimentar e a gente gerar bioeletricidade. Esse é um dos assuntos que vocês vão tratar e começa daqui a pouquinho na Fiempte aqui em Cuiabá. Exatamente. O Senai, o Tete, que é um dos nossos parceiros, o próprio Sindalco e uma série de outras empresas, realizam anualmente esse encontro. Na verdade, é mais uma troca de informações entre profissionais da área para demonstrar os seus casos de sucesso, aquilo que fizeram dentro das suas empresas. Então, várias das nossas associadas vão estar presentes para mostrar que tipo de atividade desenvolveram, que foi sucesso e que pode ser transferida para os outros. Vocês também vão debater a norma regulamentadora, a NR12. O que é ela? Qual órgão expediu essa norma? Essa é uma norma regulamentadora, o Ministério do Trabalho e Emprego, que fala sobre a utilização de equipamentos. O que acontece é que nós temos uma tendência no Brasil, primeiro, a ser legiferante. Nós adoramos fazer leis. E, segundo, a sobrepujar tudo aquilo que existe no mundo. Se eu importar uma máquina da Alemanha ou da Itália ou do Japão, ela simplesmente não se encaixa na NR12, porque a NR12 é muito superior em exigências àquilo que o mundo inteiro já faz. Então, ela veio exigir uma adaptação, inclusive, dos equipamentos antigos. Já mudou, felizmente, depois de uma negociação. Explique primeiro para a gente entender também melhor. Essa NR12 é sobre EPIs, equipamentos de proteção individual dos trabalhadores? É sobre o quê? É sobre equipamentos. Você tem que ter uma série de proteções nos equipamentos, por exemplo, um botão de desligamento rápido, uma proteção. Isso tudo já existe. Extrusoras de plástico, por exemplo, são equipamentos que têm uma tendência a se mal utilizados, promoverem acidentes de trabalho. Então, essa NR12 veio regulamentar. Só que ela exorbitou essa regulamentação e que máquinas importadas não se adaptam ao nosso mercado. E vocês vão estar discutindo isso, encaminhar alguma solicitação junto ao Ministério do Trabalho em relação a essa norma? Exatamente. O Conselho Temático de Relações do Trabalho da Federação das Indústrias, através do SENAI, e isso em nível nacional, também da CNI, nós estamos mostrando ao Ministério do Trabalho e Emprego que ela exorbitou em muito as exigências de segurança do trabalho. Outro assunto que vocês vão estar discutindo nesse evento, começa daqui a pouco lá na FEMPT, é a respeito do potencial desse setor sucro energético. Qual é? E aí, considerando não só aqui em Mato Grosso, como outros estados brasileiros. Veja, nós temos passado por sucessivas crises. Quando veio o protocolo de Ryoto, lá no início dos anos 2000, nós apostamos de que seria, o etanol seria a redenção da humanidade em termos de combustível renovável. Infelizmente, ele dependia da assinatura deste ou daquele país, mais de 50% dos países, acabou não se concretizando. E nós, das 185 unidades que nós projetamos construir no Brasil, apenas 58 acabaram acontecendo, porque esse mercado também não aconteceu. Agora, estamos apostando na COP21. A COP21 reconheceu tacitamente de que os biocombustíveis, biodiesel, bioetanol, são a redenção, e alguns países já estão definindo 2030, 2040, vão proibir a utilização de combustíveis fósseis. Então, de novo, nós vamos começar a investir na tentativa de atender a esse mercado, porque os dois maiores produtores mundiais de etanol são os Estados Unidos e o Brasil. A diferença entre os Estados Unidos e o Brasil, Antônio Carlos, é que o etanol brasileiro, que é de cana, é o único que é considerado efetivamente ambientalmente correto. O de milho, ele não é tão importante quanto o etanol de cana, nesta questão ambiental. Muito obrigado pela presença ao vivo. Bom evento lá na Fiente, começando daqui a pouquinho. Eu espero, principalmente, os estudantes, os nossos universitários, que nos procurem, que venham assistir às palestras. Muito obrigado a todos.